Eu sonhei, eu e meus parceiros, felizão na vida Cada um caça-nave, desbrava na pista Era um pai em determinação Tudo que nós plantou não foi em vão Quem diria os menores? Comboio de nave, faz de siri na favela Com muita luta isso passa na agência e lança uma zera Pode ser pouco pra alguns, superação, gratidão Nós vamos andar mais de rapé Não fica pra trás nenhum, na precisão Meu coração tava transbordando de fé Só chega a pensar pra quem suporta o processo Quem planta o certo não tem medo da colheita Desde novo eu ia atrás do meu progresso Ele sabe que nós é bom, mas não aceita Eu sonhei, eu e meus parceiros, felizão na vida Cada um caça-nave, desbrava na pista Fé no pai em determinação Tudo que nós plantou não foi em vão Eu sonhei, eu e meus parceiros, felizão na vida Cada um caça-nave, desbrava na pista Fé no pai em determinação Tudo que nós plantou não foi em vão Quem diria os menores? Comboio de nave, faz de siri na favela Com muita luta isso passa na agência e lança uma zera Pode ser pouco pra alguns, superação, gratidão Nós vamos andar mais de rapé Não fica pra trás nenhum, na precisão Meu coração tava transbordando de fé Só chega a pensar pra quem suporta o processo Quem planta o certo não tem medo da colheita Desde novo eu ia atrás do meu progresso Ele sabe que nós é bom, mas não aceita Eu sonhei, eu e meus parceiros, felizão na vida Cada um caça-nave, desbrava na pista Fé no pai em determinação Tudo que nós plantou não foi em vão Eu sonhei, eu e meus parceiros, felizão na vida Cada um caça-nave, desbrava na pista Fé no pai em determinação Tudo que nós plantou não foi em vão